Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcel de la Barba, sou gerente, sênior de relações públicas da Samsung, trabalho no Escritório Regional América Latina, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre como a Samsung utiliza dados para fazer sua estratégia de relações públicas e estratégia de trabalho com influenciadores orgânicos. Aqui na Samsung, nós costumamos muito trabalhar com influenciadores, sejam eles com atividades pagas, concentrados na nossa área de marketing, ou conosco na área de relações públicas com as atividades orgânicas, aquelas que exigem uma criação de um conteúdo diferenciado que seja relevante para esses influenciadores. E a gente que vem trabalhando nesse contexto tem aprendido muito conforme o tempo vem passando e com as novas tecnologias que vão surgindo, e dentro da empresa a gente tem um desafio, que é posicionar a Samsung como uma marca inovadora, uma marca desejada de tecnologia do mundo, que empodere, que torne a vida da geração Z e Young Millennials melhor e que traga mais conectividade. Isso é muito ligado ao nosso slogan, né? Do what you can't. E dentro disso, essa estratégia de como você levar conteúdo para essas pessoas é muito importante. Nós de relações públicas estamos muito acostumados a trabalhar com os meios mais tradicionais, né? Jornais, revistas, sites inclusive, e a gente vem notando, de acordo com pesquisas com nossos consumidores e potenciais clientes, que o hábito de consumo de informação vem mudando. Muita gente fala até, né, que os jovens não consomem informação, o que a gente percebe é que isso não é verdade. A maneira como eles consomem informação é que é diferente. Aqui a gente traz um pouquinho de dados internos nossos, dos nossos trabalhos, a gente vê que hoje 90% da exposição da Samsung em mídia já é em ambiente digital. Muitas vezes até mais. E com uma pesquisa que fazemos com os nossos consumidores de produtos flagship de marca, são aqueles produtos, são celulares topo de linha, a gente percebe que a cada 100 consumidores da Samsung, 54 foram impactados por redes sociais. Ou seja, eles estão consumindo essa informação por meio dos canais das redes sociais. 44% foram impactados por artigos em mídias digitais, ou seja, sites, blogs, e só 2% foram impactados por artigos em veículos online. E como que é esse impacto, né? A gente também faz essa pergunta dentro dessa nossa pesquisa. Aliás, essa pesquisa é uma pesquisa super recente, é uma pesquisa que foi feita com o nosso celular Galaxy S20, que foi lançado no começo deste ano. A gente fechou essa pesquisa em agosto, onde entrevistamos clientes, os compradores, dentro de todos os países onde a gente atua na América Latina, ou seja, de México para baixo. Então, os dados são bastante importantes para a gente entender esse hábito de consumo de informação. E o que a gente notou é que um dos passos principais nessa jornada de compra de smartphones, e que a gente pode expandir talvez para outros produtos também de tecnologia, é a leitura dos reviews e recomendações que estão no ambiente online. Nessa tabela que eu trago aqui em cima, é super interessante notar que essas notícias e recomendações positivas sobre os nossos produtos se colocou em terceiro lugar como uma fonte de decisão que ajudou na tomada de decisão de compra. Ou seja, ficando atrás de promoção e brinde, atributos do próprio produto, Então, o produto em si, e logo depois veio essa questão da recomendação. 25%, um em cada quatro dos nossos consumidores usa esses reviews e comentários de influenciadores para escolher o próximo celular, para definir a sua próxima compra. E 50% dos nossos consumidores, dos nossos entrevistados, afirmaram que relações públicas causou, foi o impacto principal nessa sua decisão de compra. Olha que interessante. Bom, conhecendo um pouco desses hábitos dos nossos clientes, a gente também foi para o mercado para tentar entender e estudar um pouco como é que funciona a jornada do consumidor hoje. E a gente encontrou esse estudo do Google, que a gente achou bastante interessante e vem trabalhando também dentro da Samsung, que tem essa teoria do Mass Middle, que é esse meio um pouco bagunçado, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e como isso se encaixa na nossa estratégia. Ele parte do princípio que a exposição, hoje em dia, para o consumidor é constante. O consumidor está o tempo todo recebendo incentivos, recebendo informação, sendo impactado de alguma forma. E esse impacto colabora diretamente na formação de opinião e que vai ser o gatilho para que ele opte pela troca do produto ou por comprar um novo produto. E a partir desse momento, a jornada de compra, que antes era mais quase que um funil, hoje em dia, ela entra num loop que é quase infinito entre exploração, ou seja, as pessoas indo até a internet, buscando fontes para saber quais são as opções que eu tenho, o que muda de um para o outro, quais são as marcas. E depois desse período, vai para a parte de avaliação, onde ele tenta fechar um pouco essas opções numa comparação um pouco mais direta. E é aí que esses ativos de relações públicas se tornam super importantes para conseguir incentivar e para conseguir influenciar essa compra. E como? Por meio de conteúdos relevantes e dessas recomendações do boca a boca que é gerado. A partir daí, a próxima fase vem a experiência, onde aí sim, ele vai querer testar o produto para finalmente decidir a sua compra. Aqui, a gente traz alguns exemplos de como a gente vem trabalhando esse loop, que é fundamental. São alguns dos ativos. Então, como vocês podem ver aqui, a gente traz desde a exploração de conteúdo por meio dos nossos produtos, a gente tem os unboxings, que são fundamentais para que esses influenciadores e geradores e criadores de conteúdo possam levar a informação. E também a gente trabalha muito com a geração de experiências que possa ir além do produto, mas que também possa criar um ambiente para que os nossos potenciais clientes, a audiência desses criadores de conteúdo possam entender do que se trata o produto. Deixa eu passar aqui para o próximo. E, bom, a partir de tudo isso, vocês conseguem entender que são muitas informações, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. e como que a gente faz para manter tudo isso de forma orgânica, mas também alinhada dentro do contexto do produto, dentro do contexto da marca, dentro do que agir, das mensagens que nós queremos passar para o nosso consumidor por meio desses criadores de conteúdo. E é a partir daí que entra o ponto principal da nossa conversa, que é a utilização de dados para que a gente possa entender com quem a gente está falando para a geração, depois de experiências, para passar a nossa mensagem de forma relevante. E como que a gente coleta esses dados? Bom, para quem trabalha com marketing já sabe como a geração de dados, business intelligence, o entendimento do consumidor é importante. Agora, para a PIA, para relações públicas, isso ainda vem engatinhando, acho que a gente já está conseguindo avançar cada vez mais, mas ainda estamos aprendendo a comunidade aqui. A gente trabalha dentro da Samsung com diversas ferramentas, uma delas que eu estou mostrando para vocês aqui é o Sprinkler, que consegue nos dar um panorama de tudo que é falado sobre a nossa marca dentro do nosso ambiente de mensuração específica, ou seja, são aqueles canais e influenciadores escolhidos pela Samsung, ou então que a gente resolveu de alguma forma avaliar e seguir, entender o que ele está falando dentro de cada um dos países. Essas siglas que vocês estão enxergando dentro de cada uma dessas caixinhas é como a gente nomeia as nossas subsidiárias, e vocês conseguem ver nesses gráficos que eu estou mostrando para vocês, qual que é o nível de menção por cada um desses canais, ou seja, quem que está abordando, quem que está falando mais sobre a nossa marca e por que dentro daquele determinado período de busca que eu realizei. Isso é muito importante para que a gente possa conseguir entender quem que está contribuindo, quem que está ajudando, ou estão dependendo, até quem que está atrapalhando com o nosso posicionamento. Aqui, por meio de todas essas informações, a gente cria dashboards, que são essas figuras que vocês conseguem enxergar aí nesse slide, que são automatizados e em tempo real eles permitem a gente entender para que lado está indo a conversa. Está indo para um lado positivo, o lado que a gente realmente gostaria de direcionar, quais são as principais palavras que estão sendo abordadas? Qual que é o volume dessa conversa? Qual que é a principal fonte que está sendo utilizada para essa conversa? A conversa é positiva? Ela é negativa? E aqui embaixo vocês conseguem ver aqui quem são aqueles que mais estão contribuindo para aquela conversa que a gente começou a gerar e que está compartilhando. A partir daí, a gente também consegue avaliar e comparar o que a gente está fazendo com o que os nossos concorrentes, o que os nossos competidores também estão fazendo. E com isso, saber o que está dando certo para a gente, o que está dando certo para o concorrente, como fazer benchmarking, até como criar estratégias que nos ajudem a defender ou aumentar a nossa exposição no meio desse caminho. Ou seja, utilizar a informação para tomar decisão rápida sobre temas que estão dando certo, temas que podem nos ajudar a ganhar mais espaço naquele momento, e como trazer uma conversa que, de repente, pode estar indo para um lado negativo, para um lado mais positivo. Todas essas medições ajudam a gente, no final, a entender se aquele criador de conteúdo com quem a gente está conversando, com quem a gente escolheu para trabalhar em determinada ação, está falando com o público com quem a gente quer falar, se está levando a maneira está levando a informação da maneira como a gente gostaria que ela fosse enviada e como que o consumidor também está reagindo a essa informação. A gente consegue ver o nível de engajamento, por exemplo, das mídias sociais para entender qual que foi a reação do consumidor em relação a essa informação. Com todos esses dados coletados, analisados, a gente começa a gerar a estratégia. E aí, vocês veem como é que funciona esse loop. que vem do lançamento de produtos, dos produtos inovadores que a gente traz para o mercado sempre e aí da geração de expectativa que já acontecem muitas vezes, entender por meio dos dados o que o criador de conteúdo espera receber para que possa criar o seu conteúdo para os seus seguidores, a ativação desse influenciador de forma personalizada, de uma forma estratégica, buscando levar o conteúdo certo para cada tipo de canal, para cada tipo de influenciador por meio de experiências que permitam para ele gerar esse conteúdo. Ou seja, antigamente as relações públicas tinham uma base muito forte no press release. Hoje a gente entende que o press release só ele não é mais suficiente. O press release fica somente com o press release fica muito difícil para o criador de conteúdo gerar materiais exclusivos, materiais diferenciados, então a gente precisa ir além disso. E depois dessa fase da criação do conteúdo a gente volta para o final do look onde a gente rastreia tudo que foi publicado, entende a maneira como foi publicada para usar na próxima atividade que for realizada. A gente tem aqui alguns exemplos que eu gostaria de dividir com vocês, são exemplos super recentes, exemplos desse ano que acredito que tornam mais, tudo que eu estou falando um pouquinho mais fácil de entender. A Samsung lançou no começo desse ano um celular novo chamado Galaxy Z Flip que ele é inovador pelo formato, ele traz de volta um formato flip, aquele que você abre e fecha o celular, só que agora com uma tela que pode ser dobrada, uma tela dobrável. O nosso desafio para esse produto era posicionar ele de uma forma inovadora, de uma forma moderna, de uma forma que estivesse relacionado com moda, com arte, num contexto bastante elegante, mas também jovem. E aí a gente aproveitou um grupo, uma viagem, a Samsung tem o Galaxy Unpacked, que é o lançamento dos celulares, dos principais celulares por ano, uma viagem que a gente realizou para São Francisco em fevereiro, com um grupo de influenciadores que foram escolhidos com base nos critérios que eu mencionei um pouquinho antes. E a gente pensou, pô, a gente está com esse pessoal, a gente está numa cidade legal, que tipo de experiência a gente vai promover para que eles possam falar dos nossos produtos. E aí a gente ficou, ligando todos esses conceitos com o tipo de conteúdo que a gente gostaria de ser gerado, a gente resolveu fazer a apresentação do produto de uma galeria de arte, onde o principal desafio seria fazer com que os produtores de conteúdo usassem sua criatividade para posicionar o produto em uma foto interessante no meio das artes que estavam sendo, das obras de artes que estavam sendo expostas nessa galeria. O resultado foi super bacana, ele até chegou a surpreender a gente com o nível de criatividade, vocês conseguem ver algumas fotos nesse slide, e com o que a gente fez para motivar os influenciadores a quererem produzir esse conteúdo, não só a experiência em si, mas também com uma premiação. A melhor foto escolhida pelo curador da galeria de arte ganharia um Galaxy Z Flip. E para ajudar ainda mais, nós criamos uma hashtag que é essa que está aqui em cima, a Galaxy Z Flip Style, onde para participar desse sorteio, dessa escolha para ganhar o celular, o criador de conteúdo tinha que postar. Foi super interessante porque essa hashtag cresceu muito após o evento, ela se perpetuou e ela ajudou muito a gente no pós-evento, porque as pessoas que estavam interessadas e começaram a seguir também começaram a produzir conteúdo e apostar com essa hashtag, o que ajuda a gente até hoje a promover esse produto. Como próximo exemplo que eu trago aqui para vocês, ele é um dos maiores desafios com que a Samsung já passou, que é como você gerar experiência no ambiente online agora, sem a oportunidade de fazer alguma coisa física. e a gente não queria fazer só uma apresentação, só mostrar, a gente queria realmente causar um impacto, trazer uma experiência diferente. Então, a gente dividiu a nossa estratégia em três fases, a gente fez o antes, onde, como vocês podem aqui, a gente criou uma série de atividades como boxes que foram entregues em casa, kits para produção de foto, a gente criou uma hashtag TBT para lembrança dos últimos eventos e a gente também produziu material exclusivo para que esses influenciadores postassem o conceito do nosso produto, que era Work Hard Play Hard, Work and Play, que é o que você consegue fazer com o nosso smartphone, e isso funcionou super bem, gerou um grande buzz antes do lançamento do evento. Para o evento em si, a gente não tinha muito o que fazer, a gente tinha que fazer uma web, não dava para reunir as pessoas fisicamente. E aí, aqui, vocês conseguem já ver um pouquinho do que a gente fez. a gente a gente chamou a gente chamou aqui um cantor, como vocês podem ver, que é popular em toda a América Latina, para nos ajudar a encerrar esse evento, que começou com a entrega dos kits para um brinde, um brinde organizado pela nossa liderança, para que a gente possa confraternizar e falar um pouco do produto, mas não ficar naquela questão só o produto em si. E teve também o pós, como vocês podem ver aqui, que aí sim, é toda a ativação que a gente faz com o envio dos produtos, com a criação de pautas, com a oportunidade de dar ideias para novas experiências, e para complementar essa estratégia de cauda longa e que realmente vai ficar no período onde o cliente vai poder fazer a sua decisão de compra. E tudo isso é feito para que a gente possa criar conteúdo, fortalecer a nossa base com esses nossos clientes, mas ela não substitui uma coisa, os dados ainda, eles ajudam a gente para que a gente consiga escolher aqueles que serão os influenciadores que vão nos ajudar a levar nossa mensagem para a nossa marca, mas o contato pessoal ainda é uma das coisas mais importantes. E aqui a gente traz um pouquinho do que a gente está sentindo falta e que a gente tem certeza que em breve a gente vai poder voltar a fazer, que é manter o relacionamento. Hoje a gente mantém ele de maneira virtual, mas a gente espera que em breve a gente possa voltar a encontrar todos esses criadores de conteúdo para estar cada vez mais próximos que a gente acha que é o pilar de toda essa estratégia. Bom, queria agradecer vocês pela oportunidade, foi um prazer estar aqui falando um pouquinho e se alguém tiver alguma dúvida meus contatos estão aí, eu estou à disposição para conversar sobre o tema e se alguém quiser dividir alguma experiência também vai ser muito legal.